Eu tento usar essas duas redes sociais que é mais fácil de eu ver as fanartes, ver skin, ver as coisas que vocês me mandam, entendeu? Mamãe e José... Pera aí. Vamos tampar aqui. Mamãe e José bem 10 aranha, meu amigo. Que nome gigante. Vamos lá. Mamãe e José. Um salvezão pra mamãe e pro José. Um salve pro bem 10 também, meu fã. Tô brincando, hein? Salve pra aranha. Meu Deus. Eu direito, minha direita. Tu direita. Obrigado mamãe e José bem 10 aranha. Meu sonho é jogar com você, mas não uso redes sociais. Muito obrigado pelos 10 e 90 e... Bom, é... É que é difícil jogar porque, tipo assim, tem muita gente que quer jogar... Não tá aparecendo aqui. Calma aí. Deixa eu ver o nome da pessoa. Tio Nibor, salve pra vocês. Salve pra mamãe e José bem 10 aranha. Bruno Andrade da Silva. Júlia...